É rapaziada, realmente agora deu muito ruim. Se você é um assinante da Netflix ou pretende se tornar um, ou se você até mesmo ainda está pensando se vale a pena ou não, nesse vídeo eu tenho uma triste notícia para te dar. A Netflix deu o maior tiro no pé da história, e agora ela vai enfrentar muitos problemas e muitas reclamações, principalmente porque a mais recente decisão tomada pela plataforma vai afetar milhões de pessoas que usam o serviço de streaming. E dentre esses milhões de pessoas que estarão sendo afetadas, muito provavelmente você é uma delas. Se você usa a Netflix para assistir animes, séries, filmes ou qualquer coisa, fique atento a tudo que eu vou falar nesse vídeo, pois grandes mudanças estão para acontecer. Então é muito importante que você não pule nenhum minuto desse vídeo, pois assim você não perde nenhum detalhe do que eu vou falar aqui. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube, e agora vamos para o vídeo. E bem, como todos vocês já sabem, a Netflix é o maior serviço de streaming do mundo, e por mais que haja muita concorrência como a HBO Max, Star Plus, Disney, etc, a Netflix continua no topo isolada, sendo a plataforma que mais lucra entre todas as outras. E justamente por estar no topo, a ganância sem fim dos donos da plataforma aumentou ainda mais. E eles tomaram decisões que vão afetar todos os países que possuem o serviço de streaming. E a primeira dessas decisões foi o triste anúncio do fim do plano básico, que é o plano mais usado pelo público, pois até então, esse era o plano mais em conta para os brasileiros. Custando apenas R$ 25,90, o assinante tinha acesso a todo o catálogo da plataforma, sem nenhum anúncio. E agora, com a remoção desse plano, o plano padrão da Netflix assume a linha de frente da plataforma. E esse plano padrão custa simplesmente R$ 39,90. Isso mesmo, se antes você achava a Netflix cara, agora teve um extraordinário aumento de R$ 14,00. E cara, o valor desse aumento é tão absurdo, ao ponto de ser mais caro que a mensalidade de muitas outras plataformas de streaming. Com essa mudança, acredito que já não vale tanto a pena assim usar a Netflix, a menos que você tenha muito dinheiro. Mas como isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, eu recomendo outras plataformas, porque de fato, a Netflix está com um preço absurdo. Se você atualmente já utiliza o plano padrão de R$ 25,90, pode ficar despreocupado, pois ele vai continuar nesse valor para você. Essa mudança só irá afetar as pessoas que decidirem assinar o serviço de streaming daqui para frente. A partir de agora, os valores dos planos da Netflix passam a ser R$ 18,90 para o básico com propagandas, R$ 39,90 para o padrão e R$ 55,90 para o premium. Muitos são os motivos que podem ter causado todo esse aumento nos planos. Muitas pessoas especulam que o motivo desse grandioso aumento foi causado pela greve que teve em Hollywood recentemente. Mas na minha opinião, isso pode até ter sido um dos motivos, mas com toda certeza não foi o principal. A Netflix já vem aumentando seus preços há muito tempo, antes mesmo dessa greve acontecer. Acredito que o principal fator que fez com que esse aumento acontecesse foi o grande aumento de assinantes nos últimos meses. Para vocês terem uma noção, só agora, no terceiro semestre de 2023, a Netflix obteve a aquisição de 8,7 milhões de novos assinantes. É muita gente nova chegando. E é claro que com toda essa galera chegando, a Netflix vai querer lucrar em cima de toda essa procura. É a básica história da oferta e demanda. Se tem muita gente procurando, querendo, indo atrás, o valor do produto sobe. E é justamente isso que está acontecendo com a Netflix. Por causa de todos os novos lançamentos da plataforma, como a série live action de One Piece, animes famosos, continuações de séries, etc. Muita gente quis assinar a plataforma para poder ter acesso a esses novos lançamentos. E diante disso, a ganância para querer lucrar cada vez mais aumentou. E isso resultou no aumento do preço dos planos. E isso é uma grande sacanagem com o público, principalmente aqui no Brasil. Não é todo mundo que consegue pagar 40 reais em um serviço de streaming. Para o bolso da maioria dos brasileiros atuais, 40 reais fazem muita diferença no orçamento mensal. A cada ano que se passa, a Netflix está se tornando cada vez mais eletizada. É provável que daqui a um tempo, as pessoas mais pobres não consigam nem ao menos ter acesso a uma plataforma de qualidade como a Netflix, justamente por causa de todo esse aumento. E de verdade mesmo, por mais que ela seja uma ótima plataforma, nem de longe ela é a melhor. Muitos outros serviços de streaming já superaram a Netflix em qualidade. E exemplo disso temos a HBO Max, que além de ter um vasto catálogo de filmes, séries e animes, ela possui uma programação diária com vários programas ao vivo. Inclusive, na HBO Max, você consegue assistir os jogos de vários campeonatos de esportes, como futebol, sei lá, basquete, tênis, etc. Quase todos os esportes que você imaginar estão ao vivo lá. E mesmo sendo bem superior a Netflix em vários quesitos, ela é mais barata, custando apenas R$ 34,90. E além desse exemplo, eu poderia citar muitos outros, como Star Plus, Prime Video, Paramount, etc. Todas essas plataformas atualmente estão no mesmo nível, ou até mesmo superior a Netflix. E todas elas são mais baratas que ela. Esse aumento de preço é um problema por diversos motivos. Com toda certeza, a plataforma vai deixar de ganhar muitos assinantes novos depois desse aumento. Principalmente nos países que a população não tem tanto poder aquisitivo, como o próprio Brasil. Do link abaixo. E é até engraçado que, mesmo sendo o serviço de streaming mais caro do mundo, a Netflix ainda possui muitos erros grotescos em seus lançamentos. E um exemplo disso foi o lançamento de Hunter x Hunter, que veio com vários erros na dublagem. Ou até mesmo o lançamento de Jojo, que por vários dias ficou sem a opção de assistir dublado em português para os brasileiros. Mesmo o anime tendo sido lançado dublado. É realmente muito triste ver tudo isso acontecendo. Mas infelizmente, essa é a realidade. Se você estava pensando em assinar algum dos planos da Netflix, depois dessa notícia, eu recomendo que você tente alguma outra plataforma que eu citei aqui no vídeo. Provavelmente, vai valer bem mais a pena pra você. Toda essa ganância dos administradores da Netflix pode ser realmente trágico daqui pra frente. Pode ser que isso seja um grande tiro no pé. E eles podem estar cavando a própria cova da plataforma. A ganância sem fim pode ocasionar a ruína. Dificilmente eles irão voltar atrás com essa decisão. Mas eu realmente espero que, de alguma forma, eles vejam as reclamações do público e tentem arranjar alguma solução para todo esse problema. Por se permanecer desse jeito, é bem provável que a popularidade e o crescimento da Netflix caiam bastante. Mas agora, claro, eu quero saber de você o que você está achando disso tudo. Você ainda prefere usar a Netflix ou você usa outra plataforma para assistir seus animes, séries e filmes? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra ajudar todo esse vídeo como esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você quer ficar ponente de todas as novidades sem perder nada, já se inscreve e até o meu sininho por toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades aqui no canal. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiá!